Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do impeachment do Biden que foi aprovado na Câmara dos Estados Unidos. Será que o Biden vai ter que sair da presidência americana? E quem é que assume nesse caso? O Aécio? Vamos entender esse assunto aqui, quem é que vai assumir lá a presidência americana caso o Biden seja afastado de fato? E também, será que tem chance dele ser afastado de fato? É, não, não tem. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tatu Boi, urologista do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês viram, o Trump sofreu dois processos de impeachment no último ano do mandato dele e acabou não sendo afastado também. Da mesma forma, tudo indica que o Biden vai pelo mesmo caminho. Foi iniciado o processo de impeachment dele na Câmara, mas ele não vai ser afastado da presidência dos Estados Unidos. E o motivo que alegaram para abrir esse processo de impeachment foi aquele caso, os casos do Hunter Biden. O filho do Biden está bastante enrolado. Ele foi denunciado por corrupção, por malversação de dinheiro, um monte de coisa. E é óbvio que ele é o laranja do Biden. Todo mundo sabe disso. É evidente que o Hunter Biden é o laranja do pai. Então, esse dinheiro todo que está circulando, aquele acordo que ele teve lá na Ucrânia com a... Como é que era o nome da companhia de gás? Uma companhia de gás lá da Ucrânia. Só para deixar claro também esse negócio, esse escândalo todo na Ucrânia foi com o governo do Petro Poroshenko. Foi antes do Zelensky. Essa coisa toda não consta que tenha nenhum tipo de acordo com o Zelensky em si. Aliás, até o Zelensky está fazendo uma cruzada muito grande anticorrupção lá na Ucrânia desde quando ele tomou posse. Então, isso daí era do governo anterior. Mas houve realmente esse negócio muito estranho. A gente falou sobre isso. O Hunter Biden, que tem absolutamente zero experiência em gestão de gás e coisa e tal, de empresas de gás, se tornou membro do conselho da empresa, diretor, com salário poupudo lá. E é lógico que tudo isso é o quê? Ele é o laranja do pai. É o pai que pediu dinheiro na época e estava recebendo através do filho. Evidentemente que é isso. O Hunter Biden está enrolado. Está com um monte de processo lá. Já ofereceram denúncia contra ele. E justamente o que os republicanos colocaram na Câmara é justamente aqui. Acusam de usar a sua influência quando era vice-presidente do Barack Obama para permitir que seu filho Hunter Biden fizesse negócios obscuros na China e na Ucrânia, lucrando indevidamente. E nada indica que não tenha continuado depois disso. Que não esteja hoje também o Hunter Biden recebendo dinheiro por fora como laranja do pai. Nos e-mails que foram apreendidos no famoso laptop do Hunter Biden, tinha lá o pessoal falando do Big Daddy, o cara grande, o Big Guy, era o Biden. Certamente era o código deles para o Biden, que era, na verdade, quem estava fazendo o show todo. O Hunter Biden simplesmente era o operador ali da coisa. Bom, enfim, a acusação tem sustância, tem capacidade de produzir alguma coisa. Mas o que acontece? O processo de impeachment lá nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Aqui no Brasil, para você afastar o presidente, ele precisa ter a votação na Câmara, na Câmara dos Deputados, de dois terços dos votos. Já afasta o presidente. Aí depois tem a confirmação no Senado, tem o julgamento no Senado. Mas, tipicamente, quando afasta o presidente na Câmara, é difícil voltar depois. Isso aí, a chance é muito pequena. Todas as vezes que teve esse tipo de votação de impeachment, na verdade, foram duas vezes. Foi com o Collor, que o Collor, na verdade, nem teve a votação de impeachment, porque ele pediu a emissão, ele anunciou antes da votação. Mas o pessoal continuou com a votação e fez o impeachment dele de qualquer forma. Com a Dilma, também a mesma coisa. Foi dois terços dos votos na Câmara, ela já foi afastada. Depois o Senado só confirma. Lá nos Estados Unidos é diferente. Lá nos Estados Unidos você pode começar o processo de impeachment com a votação por maioria simples na Câmara. Então é muito fácil começar um processo de impeachment, basta o seu partido ter a maioria simples na Câmara. E como só tem dois partidos lá, sempre um deles tem a maioria simples lá na Câmara. Basta você ter 50% mais um de votos e você começa o processo de impeachment. Por isso que no último ano do governo do Trump, ele teve também dois processos de impeachment contra ele. Por quê? Porque os democratas já eram maioria na House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados deles lá. E aí eles começavam esse processo de impeachment contra o Trump. Só que isso chega no Senado, a coisa é diferente. Por quê? Primeiro porque no Senado não necessariamente é o mesmo partido com maioria. mesmo se for a votação no Senado, tem que ter dois terços dos votos. Então é muito difícil conseguir isso. Teriam que vários republicanos votarem junto com os democratas para conseguir dois terços dos votos e fazer o impeachment no Senado. Aí a consequência seria a mesma, o afastamento do presidente e a inelegibilidade dele por um período de tempo também. Só que isso é muito difícil, porque lá são dois partidos, o equilíbrio ali é muito grande no Senado. Quando um dos partidos tem maioria, tem dois, três senadores a mais, para chegar a dois terços dos senadores votando pelo processo de impeachment é muito difícil no final das contas. Então por que os republicanos fizeram esse movimento contra o Biden agora? Pelo mesmo motivo que os democratas fizeram contra o Trump lá no último ano do governo do Trump. Justamente tentar jogar lama no cara, tentar trazer esse caso para a imprensa, para justamente ser falado e coisa e tal. E isso, se der sorte, isso vai influenciar na campanha eleitoral do ano que vem. Ano que vem, galera, é a eleição americana de novo. Vamos confirmar aí se o Biden é reeleito. Tudo indica que vai ser Biden e Trump de novo. E vamos ver o que vai dar ano que vem, né? Então o Biden está lutando pela reeleição. Não vai ser tão fácil quanto 2020, porque não vai ter aquela facilidade toda de voto pelos correios sem assinatura e coisa e tal. O pessoal está mais esperto nisso agora. Mas certamente é um oponente de peso, simplesmente porque o Trump também tem se prejudicado muito, né? O Trump tem atacado a Ucrânia. Ele até parou de falar isso. Não sei se vocês repararam, o Trump parou de criticar a Ucrânia, de falar contra a Ucrânia, justamente porque ele teme que isso destrua as chances dele como presidente ano que vem. A maior parte do povo americano, mesmo republicanos, é a favor da Ucrânia. Então o Trump ficou numa situação complicada lá ano que vem. Então o que eles estão fazendo aqui é só essa jogada para tentar levantar o assunto e usar isso na campanha ano que vem, né? Eles sabem que não vai passar no Senado, a chance de passar no Senado é muito pequena. Primeiro por quê? Porque os democratas têm maioria no Senado. E segundo por quê? Porque não basta a maioria no Senado. Mesmo que os republicanos conseguissem converter alguns votos de senadores democratas, eles precisariam de dois terços dos votos no Senado para conseguir fazer o impeachment. É muito difícil isso lá nos Estados Unidos, né? Teria que ser um caso realmente excepcional. A única situação que teve foi lá no caso do Richard Nixon, lá na década de 70, mas foi parecido com o caso do Collor. Ele quando viu que a coisa ia caminhar para um impeachment, ele renunciou também, né? Enfim. Então, e uma outra coisa importante que tem que lembrar, tá? Os republicanos estão com problema também. Por quê? Porque eles conquistaram a maioria nas cadeiras lá da House of Representatives esse ano. Mas só que ano que vem eles vão continuar com a maioria. Esse ano foi uma maioria muito fraquinha. Foram oito cadeiras só a mais que os republicanos tinham em relação aos democratas. Uma maioria, mas uma maioria frágil. Qualquer desentendimento causava problemas. Ano que vem vai ser pior ainda. Porque lá nos Estados Unidos tem isso, né? As eleições são todas desencontradas. Tem estados que fazem de um jeito, outros fazem de outro. Então já tem uma mudança para o ano que vem. Ano que vem os republicanos vão ter uma maioria de uma cadeira. Eles têm 50% mais um. Provavelmente por isso que eles fizeram essa votação de impeachment agora. Porque eles sabem que ano que vem já vai ser mais difícil eles conseguirem a maioria, né? Eles teriam que ir todos, 100% dos republicanos. Se um republicano faltar na sessão, não conseguem aprovar um impeachment ano que vem. Então fizeram isso hoje, né? Fizeram isso esse ano. Seria melhor eles deixarem isso para o ano que vem. Porque, como eu disse para vocês, o único ganho que se tem desse impeachment é justamente jogar a notícia e ver se isso prejudica o Biden, né? Seria melhor ano que vem, que é o ano da eleição. Mas ano que vem vai ser mais difícil para os republicanos conseguirem isso, né? Enfim, é isso daí. Esse impeachment do Biden não vai fazer muita diferença no final das contas. A ideia só é trazer esse assunto para ser discutido na mídia por lá. Isso certamente vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.